Juliana Jabur é destaque no ramo da moda e a loja Lesa Les resolveu apostar no talento dessa estilista, criando coleções exclusivas assinadas por ela. Nós fomos até a inauguração da coleção Outono Inverno aqui de Blumenau e aproveitamos para bater um papo com a estilista. Acompanhe! O programa Evidência tem tudo a ver com moda. Hoje a gente veio aqui na Lesa Les, coleção Outono Inverno, e estou falando com a super renomada, conforme eu já venho comentando desde o início do programa, Juliana Jabur. Ela que tem a coleção Cápsula, que assina também a coleção Criativa, diretora criativa aqui da Lesa Les. Juliana, eu inclusive estou vestindo peças aqui de Juliana Jabur, algumas peças que estão também aqui atrás, o pessoal pode ver. Para que mulher você fez essas peças, essas roupas? Eu, na verdade, quando eu crio a coleção, independente se é para Juliana Jabur ou se é as coleções Cápsulas que eu vou criar para Lesa Les, eu crio para aquela mulher que gosta de moda, tem formação de moda, mas que não abre mão do conforto. Então é para uma mulher urbana, contemporânea, que está antenada, que sabe das coisas, que gosta mesmo de moda, mas que também gosta de estar confortável. Você coloca muito alfaiataria nas suas peças, isso eu vejo mesmo sendo um tecido que não seja alfaiataria. É, eu adoro, inclusive na malha. Essa calça que você está usando é uma alfaiataria feita em malha. Eu gosto bastante, acho que é uma alfaiataria bem feita, bem modelada, é um clássico, é um coringa no guarda-roupa de qualquer mulher. Deixa a mulher mais elegante? Ah, com certeza, deixa. Quais são as peças aqui que as pessoas, que as mulheres vão encontrar aqui na coleção Cápsula da Juliana Jabur? É uma coleção Cápsula, como o próprio nome diz, ela é pequena, são 22 itens, entre neoprene, viscolaicra, estampada, tecidos planos fluidos estampados, alfaiataria, chifon com bordado de paitê. Então, assim, a linha de alfaiataria é muito legal, ela é toda trabalhada com bordado bailarina, na cor da peça. As peças de malha estampadas também são bem legais, o neoprene tem uma coisa, uma textura, que é um beneficiamento que chama gofrê, que faz essa textura imitando uma pele de croco, de crocodilo. E tem muita coisa legal, é bem versátil, é uma coleção inteira em preto e branco, é bem atemporal e clássica, eu acho que ela está dentro das tendências, mas é uma coisa que você pode usar em qualquer ocasião. Puxou ali de Jurerê Internacional um pouco, né? Com certeza, eu me inspirei em Jurerê para poder fazer essa coleção, até porque a gente lançou ela na abertura da loja da Lesa Lesa em Jurerê Internacional. A gente aproveita, claro, não posso deixar de perguntar agora, já entrando outono e inverno, tendência, o que vai ser a tendência agora do outono e inverno? É uma coisa que já veio vindo e que vai ficar, inclusive, até o próximo inverno, é anos 70. É borro, essa silhueta, saia midi, blusa cropped, pantalona, muito macacão, macaquinho. Em termos de muita renda, muito bordado, muito guipi, em termos de cores azul royal, verde esmeralda, amarelo canário, preto e branco, muito preto e branco e off-white. Falamos muito sobre moda com Juliana Jabor, eu continuo falando sobre moda e agora espanhando um pouquinho mais com a Denise, gravidinha do momento, que é a proprietária aqui da loja Lesa Lesa. Falamos tanto sobre a coleção dela, mas eu quero saber um pouquinho mais da coleção de forma geral, que está belíssima aqui da Lesa Lesa. Tem muito couro, vestido longo, o que mais, Dê? Então, a variedade está grande, né? A coleção está inspirada no estilo medieval, nos castelos medievais, está rica em detalhes, as estampas, aí para dar uma quebrada nesses tons mais terrosos, a gente está trabalhando com o off-white, o branco também permanece agora no inverno, então a coleção está, assim, linda, riquíssima nos detalhes e super versátil. E aí